Se você deslocar um pouco mais o corpo, você vai conseguir exercer mais gripe aqui. Aí, deslocando! Boa! Vai, adiciona o joelho bem. Estamos girando mais. A gente subiu para praticar o que a gente treinou lá embaixo nos coninhos. E a galera está conseguindo aplicar bem o movimento de trocar as bases, de levantar os cotovelos, de encostar o joelhinho de dentro no quadro, para poder achar uma boa velocidade e uma boa tangente dentro da trilha. Quando a gente treina no pône, facilita porque você tem essa facilidade da previsibilidade, do trajeto. Mas aí quando a gente evolui aqui para o trajeto dentro da mata, a gente passa para a realidade que a gente enfrenta mesmo. Aprende a desviar, controlar a bike e fazer parte da bike. E logo em seguida você já aplica isso numa trilha, numa descida, que é a mesma coisa do cone, mas que é a vida real. Que é o que você vai fazer no dia a dia. Tá com a perna esticadona assim, aí você não consegue girar o quadril. Sobe a base, abre mais o braço, sobe a base. Não subiu, sobe! 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 Tem muita técnica, muito detalhe que a gente acaba não percebendo no dia a dia. E acaba que eles vão identificando essas manias, esses detalhes que fazem toda a diferença na hora do pedal. Apenas seis meses que eu ando bicicleta. E tudo que eu fiz em seis meses, hoje, aqui, ontem, hoje, eu tenho aprendido que estava meio que errado. Então, tá super compensando, já evolui demais. Muita técnica bacana que a gente aplica o tempo todo. Tá sendo, tipo, dois anos em dois dias. Porque aqui, o que a gente vai aprendendo, a gente vai vendo o que a gente consegue, né? Porque, às vezes, a gente tá travado na nossa cabeça. E com o Bernardo e com o Wallace aqui, a gente vê que é possível passar. Então, assim, tá sendo muito legal. Você acha que sabe pedalar, né? Eu pedalo 20 anos, vários estilos, assim. Você chega aqui achando que sabe e os caras te mostram que você não sabe. É começar do zero. Então, assim, né? Você que acha que pedala, você aí, garotinho juvenil, que acha que sabe... Você é roia, você não sabe nada. Tem que vir aqui colar nos caras pra aprender, porque é partir do zero mesmo. Eu, aqui, aprendi tudo de novo. Tentar aplicar, tipo assim, que horas mudar a base, quando não mudar. Encaixar bem a postura dos braços. Asinha paralela lá na curva. A gente fez a trilha da loba, um XCOzinho que a galera conseguiu aplicar bastante fundamento de curva com parede pra curva sem parede. Então, saber assimilar a hora que mudar, a hora que não mudar e fluir. Eles vão com toda paciência, vão passando pra gente a técnica que eles têm. Vão no nosso tempo, respeitam realmente o nosso limite ali. A gente consegue ter uma evolução de alguns meses ou anos aí, em dois dias. Um dos pontos positivos foi o aprendizado correto, a técnica correta de pular a parte das rampas, né? No início chega travado e tal, agora não. Eles passam pra gente a técnica, o basicão e aí vai aprimorando e tal. Então, pô, foi fenomenal. Gostei muito mesmo. Pra mim, questão de segurança é tudo. Começa com o basicão ali, você vai aprendendo a controlar a bike, desviar de cone, posição da bike. Aí vai te colocando numa trilha mais leve, aí você vai aplicando aquilo no dia a dia. Aí logo em seguida você já tá numa trilha mais pesada, mas usando tudo o que você aprendeu. Vendo aquilo efetivamente, você usando o que você aprendeu nesses dias de curso pra execução da trilha. Curso bem completo, porque eles conseguiram passar bastante técnica pra gente, de como saltar, de como fazer curva, posicionamento em cima da bike. Além do que a estrutura do hotel, o Bike Park, super ajuda, né? Com descidas muito bem feitas, com rampas muito bem feitas. Poxa, cinco meses, seis meses de bike só e uma técnica agora mais apurada com toda certeza. Foi de romper barreiras, né? Que uma coisa que a gente acha que não é possível, é possível ir fazer de maneira bem feita, de fazer de maneira fluida. Então foi muito bom, valeu a pena e qualquer dia desse eu vou estar voltando aqui. Até a próxima! E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma